Oi gente, tô aqui de cara limpa, vou começar a me maquiar, me arrumar e decidi sentar aqui pra conversar com vocês, fazer um maquia e fala, trazer algumas reflexões sobre uma coisa que eu tenho pensado, tenho refletido muito e que eu acho que pode ajudar muitas de vocês. Seguinte, sempre, sempre, sempre que eu pergunto pra vocês quais os principais problemas que vocês têm, assim, relacionados à autoestima, né? Tipo, ah, o que que deixa sua autoestima baixa? Sempre que eu pergunto, que eu faço esse tipo de pergunta, surgem respostas variadas, né? Assim, bem aleatórias, bem variadas, mas existe ali uma coisa que sempre prevalece, tipo assim, 70% das mulheres escrevem que estão insatisfeitas com o corpo, que tem insegurança com o corpo, ou porque estão acima do peso, estão abaixo do peso, ou porque tem estria, porque tem flacidez, porque tem isso, porque tem aquilo, porque as roupas não servem, porque não se reconhece mais quando se olha no espelho, que queria mudar, mas não consegue, que queria fazer exercício e fazer dieta e emagrecer, ou queria ganhar massa, mas não consegue, enfim, assim, boa parte mesmo, mesmo, mesmo das queixas são relacionadas ao corpo. E eu quero trazer pra vocês algo que eu passei nos últimos meses, de uns tempos pra cá, e que também estava afetando a minha autoestima, e eu quero compartilhar sobre como eu tenho lidado com isso. Então, basicamente, eu quero falar sobre essa coisa da gente aprender a ser feliz, a se sentir bem, se sentir bonita, enquanto a gente ainda não alcançou o corpo que a gente quer. Vamos lá, vou explicar aonde que eu quero chegar com tudo isso. Na gravidez do Antônio, vocês sabem, né, eu sempre menciono aqui essa história, eu me cuidei muito, né, eu queria o parto normal, e eu tinha tido uma cesárea já, então, assim, eu fiz de tudo que eu podia, cuidei da minha saúde, preparei o meu corpo, né, pra tentar ter o parto normal, e assim, eu não queria ganhar muito peso, né, então eu queria ficar ali com um peso que eu ficasse saudável, né, que fosse saudável pra mim, pro bebê, pra me facilitar, né, pra eu não ficar muito inchada, pra eu, enfim, pra eu ter uma gestação mais leve, mais tranquila, pra eu estar ali ativa, movimentando o meu corpo, pra tentar facilitar, né, ali o parto. E assim, Antônio nasceu, né, tivemos o parto normal, foi tudo maravilhoso, deu tudo certo, e aí, depois que ele nasceu, eu, tipo, pensei, ok, agora posso chutar o balde, né, já nasceu, agora eu vou comer tudo o que eu não comi, né, na gravidez. E resumindo, né, pra fazer da história longa, uma história curta, eu acabei engordando no puerpério, tipo, tudo que eu não queria na gravidez, eu acabei fazendo no puerpério, então eu acabei ganhando mais peso no puerpério. Tanto que chegou, assim, em alguns momentos, eu tava, tipo, o Antônio já tinha nascido, eu estava sem barriga de grávida, mas o meu peso tava praticamente o mesmo do final da gravidez do Antônio, entende? E eu sei que, assim, por vídeo e por foto, às vezes não dá pra perceber, né, principalmente porque a maioria dos vídeos são daqui pra cima, a gente tenta valorizar nos ângulos, né, a gente tenta escolher roupas que vão valorizar, mas a verdade é que, realmente, eu acabei ganhando mais peso, boa parte das minhas roupas não estavam me servindo, e isso, querendo ou não, começou a afetar a minha autoestima. Então, eu ia vestir a roupa, as coisas não fechavam, ou se fechava, não tinha um caimento legal, porque já tava meio apertado, então, assim, isso começou a me frustrar, e aí, ao mesmo tempo, me deixava cada vez mais ansiosa, e aí eu queria comer mais, enfim, virava aquele ciclo. Eu também não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, especificamente sobre esse meu processo, porque lá no Clube da Autoestima, eu iniciei uma série que se chama Ficando Forte, que eu tô compartilhando todo o meu processo com vocês, né, essa minha mudança de hábitos. Mas, enfim, aí, aonde que eu quero chegar, que é o ponto do vídeo, o que começou a acontecer comigo? Quando eu percebia que, sei lá, algumas roupas não estavam mais servindo, algumas coisas não estavam fechando, ou tal roupa que eu sempre usava, não tava ficando com acabamento, com caimento legal, eu comecei a pensar assim, ok, então eu vou me vestir aqui de qualquer jeito, vou pegar qualquer roupa que serve, qualquer coisa aqui que vai servir, e quando eu emagrecer, quando eu voltar ao meu peso de antes, aí sim, eu capricho, eu monto uns looks, eu tava sempre vivendo assim, ah, quando? Eu não tava num momento presente, sabe? E aí é justamente esse o tema do vídeo, é nesse ponto que eu quero chegar, nessa mentalidade que muitas vezes a gente tem de esperar a gente ter o corpo perfeito, a gente esperar a gente, sei lá, emagrecer ou ganhar a massa, o peso que a gente quer ganhar, enfim, pra aí sim a gente começar a se arrumar, aí sim a gente começar a se sentir bonita, a se sentir bem. E pra não ficar só nas minhas palavras, né, eu tenho acompanhado bastante o Instagram de uma amiga minha, a Célia Leite, muitos de vocês até conhecem, e eu recomendo muito que vocês sigam, se vocês estão se identificando com isso que eu tô falando aqui, a Célia, ela até tinha dado uma pausa do Instagram, ela voltou agora, e ela tá compartilhando no Instagram dela sobre esse processo, porque enfim, ela teve depressão, passou por várias coisas, ganhou bastante peso, tá passando por esse momento, né, de se reencontrar, de se cuidar também, de se sentir bem, de se sentir bonita, do jeito que ela está no momento. E aí, que ela até postou um vídeo, e essa é uma reflexão que eu achei bem interessante, ela falou assim, que ela saiu pra comprar roupas que serviam no corpo que ela tá agora, né, porque ela falou que até então, ela tava com um certo medo, um certo receio de como seria ela entrar no provador da loja, experimentando uma numeração bem maior do que o que ela costumava usar, né, ela falou assim, porque querendo ou não, tudo que é novo pra gente, né, uma nova fase, essas mudanças que estão ali no nosso corpo, gera insegurança. Então, ela comentando assim, que pensou que quando ela entrasse no provador da loja pra provar aquelas roupas que estavam ali com um número bem maior do que ela costumava usar antes, ela pensou que ela iria se sentir mal, só que ela fala que, na verdade, ela se sentiu super bem, ela se sentiu linda, sabe, ela se sentiu bonita, porque ela começou a buscar roupas pro tamanho dela, né, que ela tava ali no momento e que estavam servindo pra ela ali no momento. E aqui eu não estou dizendo, e também a Célia não diz isso, né, com esse vídeo, a gente não tá dizendo que, ok, então você tem que se conformar com o corpo que você tá, não precisa querer conquistar alguma mudança, né, não precisa mudar, você tem que ficar do jeito que você tá, não sei o que, jamais, vocês sabem que eu não sou assim, né, eu acredito que a gente tem que tá bem, a gente tem que tá se sentindo bem, a gente tem que tá se sentindo bonita, tem que tá saudável também, né, cuidando da nossa saúde, e a gente sabe também que não é só porque a pessoa não está acima do peso, ela está saudável, né, às vezes a pessoa pode tá ali com o peso na balança, ok, mas não está saudável, então a saúde vai muito além só do peso. Então, assim, tem todas essas questões, né, que vocês sabem, é meio que óbvio, né, mas até o óbvio a gente precisa dizer. Então, aqui eu não tô dizendo que, ó, ah, você vai se conformar e não vai mais se cuidar e ficar do jeito que você tá, óbvio que não é isso. Mas, é aqui que é o ponto principal. Se nós estamos completamente desleixadas, largadas, vivendo a vida assim de qualquer jeito, como que a gente vai ter força pra mudar alguma coisa, entende? Se você tá acima do peso e tá se sentindo mal, e você quer, sei lá, fazer um exercício, quer começar uma alimentação, porque sua autoestima tá baixa, não você quer treinar, e você pensa, não, eu só vou deixar pra me cuidar, pra me arrumar bem bonita quando perder peso, ou quando eu ganhar peso, sei lá, quando eu alcançar o corpo ali que eu quero. Primeiro, você nem sabe se você vai alcançar esse corpo, você nem sabe se você vai estar viva até lá, porque a gente só tem o momento presente. A vida é agora, sabe? Começa agora, começa de onde você tá. Eu acho que esse é uma das principais mensagens do vídeo também. Comece de onde você tá, sabe? Para, chega de ficar esperando o momento ideal, o seu corpo dos sonhos, esperando, ah, não, quando eu me sentir bem, isso aqui. Eu tava muito assim, por isso que eu tô falando, porque eu não estava mais comprando, às vezes, coisas novas, porque eu pensava assim, não, eu vou continuar usando só essa coisa aqui que tá me servindo no momento, e depois eu compro coisas novas. Mas a verdade é que, se meu corpo tá assim agora, né, eu tenho que escolher roupas que vão cair bem nele. Então a gente precisa, urgente, aprender a respeitar como tá o nosso corpo no momento, sabe? A valorizar. Se você não se cuida do jeito que você tá agora, com o peso que você tá, com, sei lá, na circunstância que você tá, você não vai encontrar forças pra fazer outras coisas melhores ainda por você depois, sabe? Então, às vezes, antes de você querer começar, tô insatisfeita com o meu corpo. Antes de você querer já começar loucamente uma dieta, um exercício físico, começa pelo básico, começa tirando o pijama, começa alinhando o seu cabelo, vestindo um sorriso no rosto, né, começando a tomar a sua vida, assim, é aquilo que eu sempre gosto de dizer, começa a voltar a ser a protagonista da sua própria vida, sabe? Porque isso vai fazer com que você enxergue um valor em si mesma. Por exemplo, se eu estou aqui me arrumando, se eu arrumo meu cabelo, se eu visto uma roupa, se eu cuido de mim, né, se eu me arrumo bem bonita, se eu visto ali uma roupa que eu gosto e tal, quer dizer que eu tô enxergando o meu valor. Não é num sentido egoísta, mas é num sentido, assim, de enxergar o valor da minha vida, sabe? O valor da vida humana. E de valorizar a minha vida. Então, quando eu faço isso, né, mesmo não estando com o corpo ideal, com o corpo que eu gostaria, mas aí eu vou lá e me cuido, e visto uma roupa bonita, e passo um batom, e não sei o que, e me arrumo, eu estou comunicando pra mim mesma que eu tenho valor. E se eu entendo que eu tenho valor, eu entendo que eu mereço, que eu devo, né, que é um dever eu fazer coisas boas para mim. E aí, sim, eu vou ganhando força pra agir em outros momentos, né, pra depois, talvez, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer escolhas melhores na hora da alimentação, sabe? Agora, se você já tá se vestindo de qualquer jeito, não tá se cuidando, tá ficando de qualquer jeito, tá ficando toda desleixada, você tá comunicando pra você mesma de que você não é importante, sabe? Que você não tem valor. Então, na hora que você for comer, você vai comer qualquer coisa, você pensa assim, ah, já tô assim mesmo, né, e aí você vai indo. Ou então, na hora que você vai fazer exercício, você vai pensar, ah, pra que que eu vou? A minha vida não é tão importante assim mesmo. Entende que, assim, isso é algo muito profundo. Eu não estou falando que muitas pessoas se encontram assim porque querem, né, às vezes, que vai estar passando por alguma dificuldade, por alguma doença, seja uma doença física, assim, né, no corpo ou mental, né, é ansiedade, depressão, e de fato, às vezes, a gente não vai ter forças, né, a gente também não tem que ficar se culpando e pensando, poxa, eu não consigo, não sei o que, aqui, nesse vídeo, eu não tô entrando a fundo em quem se encontra em alguma dificuldade dessas, né, busque ajuda, busque ajuda profissional, faça o cuidado que você precisa, agora é esse, né, de buscar essa ajuda, de não ter vergonha, de se cuidar, de se tratar, e aos poucos, você vai ganhando força pra ir fazendo as coisas básicas. Então, assim, se você tá passando por alguma dificuldade, assim, se você vê que realmente você tenta e não consegue, né, se você tem alguma dificuldade, procurem uma ajuda profissional, né, não tenham medo, não tenham vergonha. E aí, isso que eu tô falando aqui nesse vídeo vai ser um algo a mais, né, enfim, a gente sempre precisa, precisa mencionar essas coisas aqui. E aí, outra coisa que eu buscava pensar, assim, quando eu tava mais insatisfeita com o meu corpo, né, pra sair desse ciclo de, ah, não, deixa, então, quando eu, quando eu mudar o meu corpo, eu me cuido. Pra sair disso, uma coisa que eu pensava era assim, faz sentido eu deixar pra me arrumar só quando eu emagrecer, ou só quando tal roupa me servir? Não faz sentido. Por todos esses motivos que eu já falei até então, e principalmente por quê? Se eu já não tô me sentindo tão bem, né, tipo, ah, ok, não tô satisfeita com o meu corpo, já deixando minha autoestima baixa, já tô olhando no espelho, não tô me sentindo tão bem assim, então, é aí mesmo que eu tenho que me arrumar ainda mais, entendeu? Foi uma coisa, assim, que eu comecei a pensar, ah, estou insatisfeita com o meu corpo, estou insegura, não estou me sentindo bonita, é agora que eu vou me cuidar ainda mais, entendeu? Eu vou fazer um movimento oposto do que eu tô sentindo vontade, eu não estou com vontade de me cuidar, de me arrumar, porque eu tô me sentindo isso, isso e aquilo, mas aí que eu vou me cuidar ainda mais, então, eu comecei a colocar esse lema, assim, pra mim, sabe? Quanto mais eu estiver insatisfeita, mais eu vou colocar beleza, né? Um lema, assim, uma frase, assim, quanto mais tristeza, mais beleza, quanto mais você tá desanimada, mais beleza, e isso não quer dizer que você vai se esconder por trás de uma maquiagem, ai, então, você tá criando uma máscara, né? Um personagem, você tá querendo dizer que a gente tem que deixar de ser a gente mesma, não mesmo, a gente não faz isso como uma forma de se esconder, de se mascarar, muito pelo contrário, de se valorizar, é como quando alguém coloca uma moldura num quadro, né? A gente coloca uma moldura num quadro, e essa moldura realça ainda mais a beleza real daquele quadro, então, é a mesma coisa com a gente, a gente vai tá ali se cuidando, tem, colocando esses cuidados de beleza, se arrumando, pra valorizar de fato a nossa beleza, valorizar quem a gente é, até porque, quando a gente tá muito insegura, realmente, o movimento que a gente quer fazer, é o de se deixar de lado, é o de não se cuidar, eu falo isso porque eu lembro, não só dessa, de uns tempos atrás, quando eu tava assim, mais insatisfeita com o corpo, né? Depois, quando o Antônio nasceu, mas, eu lembro da minha época lá, quando eu tinha o cabelo alisado, e eu era muito insegura, eu lembro que eu não gostava de chamar atenção, eu queria então, sei lá, não gostava de passar batom, queria ficar assim, vestir, tipo, passar meio que despercebida, no mau sentido, diante da multidão, tipo, ser só mais uma, eu não queria que as pessoas olhassem pra mim, né? Então, eu não me arrumava, eu não me cuidava direito, porque eu não queria que as pessoas olhassem pro meu cabelo, que era a fonte da minha insegurança, então, às vezes, você tá passando justamente por isso, em relação ao corpo, né? Você não se arruma, você não veste uma roupa bonita, você não veste uma roupa que você gosta, você não se maquia, que elas julguem algo sobre o seu corpo, seja porque você tá insatisfeita porque tá acima do peso, ou porque tá abaixo do peso, entende? Aí você quer fugir, mas, a verdade, é que as pessoas vão te olhar de qualquer jeito, estando você arrumada ou não, as pessoas vão olhar pra você, e você quer que as pessoas te vejam como? Como alguém que sabe o seu valor, que se cuida, não estou dizendo que o nosso valor está nas nossas roupas, no jeito que a gente se arruma, óbvio que não, né? Inclusive, se você é minha aluna no Clube da Autoestima, você sabe muito bem disso, porque lá eu falo sobre os três, os três pilares da autoestima verdadeira, você sabe muito bem que o nosso valor não está nisso daí, né? Isso daqui é só, é coisa passageira, né? A roupa, um dia a gente não vai ter mais, mas tudo comunica algo, então eu comecei a parar pra pensar, sabe? Eu comecei a fazer essa lógica, ok, eu tô, eu tô incomodada com a minha barriguinha aqui, que não vai embora e tal, não tô me sentindo tão bem assim, mas, eu prefiro estar com essa barriguinha, e me sentir bem assim, tipo, com uma roupa que eu gosto, com a maquiagem que eu gosto, com o batom que eu gosto, com o cabelo arrumado, do que estar com essa barriguinha que está me incomodando, e ainda está, sei lá, com a roupa que não tá me servindo direito, com a cara de qualquer jeito, com a cara amarrada, com remela no olho, descabelada, de pijama, sei lá, entende? A gente precisa elevar o tom da nossa vida, e aí você vai vendo que uma coisa vai puxando a outra, sabe? As virtudes são como uma teia, uma vai puxando a outra, e aí, conforme você vai crescendo em algumas coisas, você também vai crescendo em outras. De repente, você começa a perceber que, se você vence a sua preguiça na hora de se arrumar, né, e vai lá, tira o pijama, você começa também a vencer a preguiça, pra ir treinar, pra ir fazer o seu exercício físico. E aí, se você começa a querer fazer boas escolhas, né, buscar peças ali que vão valorizar o seu corpo, do jeito que ele tá no momento, fazer boas escolhas na hora da maquiagem, na hora, enfim, de se vestir, de se arrumar, de se cuidar, começa a buscar fazer boas escolhas, você começa a querer fazer boas escolhas no seu prato também, na sua alimentação. E eu comecei a ver isso acontecer na minha vida, entende? Eu comecei a conseguir fazer boas escolhas na hora de me alimentar, eu fui ganhando mais ânimo, mais disposição pra ir treinar, porque nós somos um todo, sabe? E isso é uma coisa que precisa ficar muito marcada em nós, a gente não pode se esquecer disso. Sempre que eu falo sobre a importância da gente se cuidar, da gente se arrumar, não é só como uma coisa isolada, isso daqui não é um fim em si mesmo, isso daqui vai nos puxando pra outras coisas mais elevadas. E tem que ser assim, porque se não for assim, não passa de futilidade mesmo. Isso tudo tem que ser um meio e não um fim, porque nós somos muito mais do que só isso, né? A gente tem que se olhar como um todo. É uma coisa que eu sempre gostava de pensar, quando eu tava em transição capilar, e eu sempre gosto de dar essa dica também, quando eu vou falar de transição capilar, de que nós somos um todo. Você é muito mais do que um cabelo com duas texturas, você é muito mais do que as dobrinhas aí que te incomodam, do que a sua flacidez, do que a sua barriguinha, sabe? Do que, sei lá, o seu sobrepeso, do que as suas estrias, do que a celulite, do que o seu colote, você é muito mais do que isso, sabe? A gente é um todo, e às vezes a gente só fica focando naquilo, né? A gente só foca naquilo que a gente não tá satisfeita. E esquece de valorizar as outras coisas, entende? Então é justamente esse mecanismo, assim, tipo de tirar o foco daquilo que tá te incomodando, te fazer conseguir sair do lugar, entendeu? Porque senão você vai ficar só olhando praquilo que tá te incomodando, ai, que você tá insatisfeito, seu corpo não só quer treinar. Tira o foco disso, não no sentido de que você não vai se cuidar, não vai cuidar do corpo, mas se valoriza como um todo. Então se você está incomodada com o seu corpo, bota uma roupa que vai valorizar, cuida do seu cabelo, faz a maquiagem que você gosta, entende? Era bem isso que eu fazia na transição capilar. O cabelo tava me incomodando, então comecei a usar roupas que eu gostava, acessório, maquiagem, entende? Então assim, eu precisava vir aqui falar sobre isso com vocês. De, assim, de começar onde você tá, sabe? Não fique esperando o momento perfeito, o cenário ideal, o corpo dos sonhos, o... Sabe, assim, ai, quando a minha transição capilar acabar, aí sim eu vou me arrumar, sabe? Não, começa agora, porque a vida é agora, entendeu? A gente não tem que esperar o cenário ideal, o cenário perfeito pra ser feliz. A gente é que tem que criar o cenário no momento que a gente tá vivendo. Tentei fazer uma frase, tentei fazer uma frase de efeito, mas não deu certo. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. A gente é que tem que buscar mudar a nossa percepção. Outra coisa que eu gosto de pensar também, é que assim, boa parte das mulheres que a gente admira, que a gente olha e fala, caramba, essa mulher, ela teve uma história de vida, assim, ela tem uma personalidade cativante, ela é uma pessoa que eu admiro. Boa parte delas, nem sempre tem, sei lá, o corpo perfeito, o corpo que a gente gostaria de ter. Nossa, assim, aquele rosto sem nenhuma linha de expressão, assim, dificilmente essas pessoas são assim, mas a gente ainda olha pra aquela pessoa e enxerga uma beleza nela. Porque a beleza vai muito além da estética, né? A beleza é o revelar do ser. Quanto mais a gente busca ser quem nós fomos feitas para ser, quem a gente nasceu pra ser, mais bela a gente é. Então, se eu olho pra Madre Teresa de Calcutá, sinceramente, ela tem o corpo, talvez, que você idealiza, que você queria ter? O rosto, a pele, né? Que você talvez gostaria de ter? Não. Mas, a gente olha pra vida dela, pra história de vida dela, e pensa, ela viveu, sabe? Ela soube até o final de sua vida. Ser quem ela deveria ser. Bora levantar, bora sacudir a poeira, ficar bela, ficar bonita, porque se você ficar esperando o momento que você alcançar tal coisa, mudar tal coisa, tiver com o corpo assim, tiver com o corpo passado, a hora que chegar esse momento, talvez você nem escreveu sua história, e talvez esse momento nem vai chegar, se você não mudar agora, a partir do jeito que você tá, entende? Então, essa era a mensagem, essa era a reflexão que eu queria trazer aqui nesse vídeo, e eu quero saber aqui nos comentários, o que vocês acham, como vocês estão no momento, qual faz vocês estão passando, o que vocês gostariam de mudar, e não estão conseguindo, enfim, vamos continuar a conversa aqui nos comentários, e compartilha esse vídeo também com as amigas, e eu te convido a maratonar a série autoestima, se você ainda não maratonou, se você chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas, vem conhecer a série autoestima, o link tá aqui na descrição, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!